O primeiro lugar da quarta categoria, Mirim Macho de número 24, Junior, Junior Colt, número 24. Segundo lugar da quarta categoria, Mirim Macho de número 27, segundo lugar, Junior, Junior Colt, número 27. Primeiro lugar da quinta categoria, Mirim Macho de número 32, Junior, Junior Colt, número 32. Segundo lugar da quinta categoria, Mirim Macho de número 29, segundo lugar, Junior, Junior Colt, número 29. Tenai. Legenda Adriana Zanotto Primeiro lugar da sexta categoria, Mirim Márcio de número 40. Primeiro lugar, Júnior, Júnior Gold, número 40. E o segundo lugar da sexta categoria, Mirim Márcio de número 39. E o segundo lugar da sexta categoria, Mirim Márcio de número 39. Jogamento do Campeonato Nacional, Mirim Márcio, padrono Aras Sahara. Júnior, Júnior Gold Championship, sponsored by Aras Sahara. Júnior, Júnior, Júnior. Júnior, Júnior, Júnior. Júnior, 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 Júnior. Júnior, 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 Júnior. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Convidamos a Vanessa, representante da Royal Horse, parceira da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe, parceira também do programa Cavalo Árabe, para que venha a pista entregar o kit Royal Horse. Campeão Nacional, Mini Macho 2020, ouro, Junior, Junior Gold, Champion Gold, Ops 1, Arábico 2, número 32, número 32. Filho de Altino, em Breta UB, Criador e Expositor, Silvio Barbosa Neto, Rancho Arábico, Nova Lima, Minas Gerais, apresentado por A&D, a Raven Horses Trainer. Campeonato Nacional, Mini Macho, patrono, Ara Sahara. Junior, Junior Gold, sponsored by Ara Sahara. Jornal, HSB, A-D, a Raven Horses长, Major, caliber 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Amém. Uma salva de palmas para o campeão nacional, ouro, prata e bronze, Mirim Macho. Amém.